Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Oh Humberto e Ronaldo, fala pra mim quem é que manda aí, vai filho Robson e Tiago é a mulher, olha que maravilha, não tem jeito, vem Tudo que a gente faz é por conta delas, trabalho o mês inteiro pra poder gastar com elas Arrumar o cabelo, mudar o estilo, um pedrinho cheiroso e um carro bem bonito Mulher merece tudo isso e muito mais, se eu ficar sem essa fruta, meu Deus, como é que faz? Mulher é você quem manda Mulher é você quem manda, eu faço tudo, tudo que ela quer Mulher é você quem manda, se me pede com jeitinho faço o que quiser Mulher é você quem manda, eu faço tudo, tudo que ela quer Mulher é você quem manda, eu faço tudo, tudo que ela quer Mulher é você quem manda, toma aqui o meu cartão e dá o que quiser É você quem manda Mulher é você quem manda, eu faço tudo, tudo que ela quer